Glória a Deus Chameleza Que agradeça a Deus que eu sou de você em mim Glória a Deus Agradeço a oportunidade Que Deus Deus dá Mais uma oportunidade para estar aqui na Palavra de Deus Sobre a Deus A Deus que presta a oportunidade Que o Espírito Santo Senhor Vai falar pra vocês nessa parte de mim Glória a Deus Eu convido vocês a ver suas filhas Em João capítulo 14 Aleluia Aleluia João capítulo 14 A partir do verso 1 Aleluia 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 Crede em Deus Crede também em mim Você está dizendo aqui em Jesus Versículo 2 Na casa de meu Pai há muitas moradas Se não fosse assim eu não gostaria vindo Pois vão preparar-nos no lugar Amém? Versículo 1 Não segure o vosso coração Creja em Deus Creça também em mim Nosso Senhor Jesus Amém? Amém? Estamos com um número de pessoas Um número de pessoas Mas a Palavra diz que Onde tiver coisa Três verão Desenvolvam e estarei presente É assim que nós É assim que nós É assim que nós Temos o nosso Deus O Deus que criou o Senhor E a Terra Esse Deus Todo-Poderoso Que Sonda e Mostra o caminho Nas nossas vidas Amém? Pessoal da lei Vamos orar Vamos fazer a diferença Essa vez Assim como nós Nós diz Através de uma dificuldade De uma chuva Ou daquilo que você passou No seu dia Hoje pode ser a sua bênção Chegando Através de seus sacrifícios Através de você ter vindo aqui Para orar Então o que é isso Se o seu coração Está perturbado Se você está ansioso Se você está Com algum problema Se entregue Para a presença Neste momento Pois eu creio Que o Espírito Santo Vai confortar A tua graça Amém? Pai, nome de Jesus Senhor Nós te damos graças Nós te damos graças Nós te damos graças Nós te damos graças De bem-se Deus do teu santo Amém, Pai Porque tu és santo Deus te damos poder E não é conseguido Usar a tua presença Neste momento, Pai Existe teus problemas Na nossa vida, Pai Existe teus sofridos Aflições, Senhor Para que a gente possa Ter um bom homem Agora, Pai Pois a palavra Para oferecer-nos Dos céus E infiltrar o nosso coração Te peço atenção, Pai Que tu vamos Para montar Onde nós As inimigos Bate-lhe Em nome de Jesus Porque nós temos Do teu poder Nós temos Uma função, Senhor Nós temos Onde nós Fazer a diferença, Pai Onde nós Entre as portas Que são fechadas Onde o teu filho Onde nós Entre as portas Senhor Onde nós Abre-os Onde nós Dá a solução Do nosso problema Do teu corpo, Pai Pois aqui Nos organizadores Adoradores Nos tem um velho Esforço Para te adorar, Pai E aqui Eu sempre Vendo-os Para sentir A tua presença, Pai Então Todos Toque o alto Da cabeça E a santa Dos pés Toque as nossas Cadeiras vazias E toque-as Do teu templo, Pai Onde nós Abençoe Nessa luz O Espírito Santo Senhor E a tua carne Do teu corpo Está aqui, Pai Que está Diz aqui Nos ouvindo A tua palavra De todos Entre as teus Providências Conforme o teu Querer Conforme a tua vontade, Pai Pois nós Sendo O trabalho Nós sabemos Muito mais, Pai Nós sabemos Que nós Vamos viver Nos dias Melhor A gente Acontece Quando vive A gente Agora A gente Pai E o teu poder Dado o sábio Indigido A tua palavra Aguanta Que seja Deus Siga Como Pai Em nome De Jesus Somos Diabos Da Tis Amém E graças a Deus Posso Acertar De somente Aleluia Deus Amém 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 Senhor Senhor Estamos No dia 14 de novembro De 2019 E Tanto O nosso Dia De tantas Taremas Se gastemos Na nossa Vida E o que Pegar Aqui Hoje O que Pegar Na quinta Feira As 20 Hora E 30 Minutos Em que o Senhor Nos propôs E nos deu A oportunidade De estarmos Aqui Louvando e Agradecendo O nome De Ele O que Você Passava Neste ano O que Você Tarejou E ainda Aconteceu O que Já Se Trajou Sua Vida Como Que Está Sua Vida Na Presença De Deus Como Você Se Encontra Hoje Neste 2019 Muitas Dificuldades Muitas Alegrias Está Em O Pista E Está Sentindo A presença Dele Cada Dinha Com As Dificuldades Que Passam Na Sua Vida Vem Atrapalhado Você De Uma Com Senhor Como Está Sua Vida Hoje Como Está Sua Vida Hoje Como Está Sua Vida Como Está Essa Caminhada Com Deus Como Está Esse Algo Para O Senhor Jesus Como Está Sendo Essa Premiça Da Sua Vida Todas Suas Que Nós Passamos Até Hoje E Depende da Idade Que Você Tem Conquistar O Vosso Coração Assim Como Nós Temos Como Que Está Essa Caminhada Está Difícil Está Estreito Para A 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 Às Vez Nós Estamos De frente Com o Mar E Esperamos Um milagre Do mar Sabe a Nossa Vida E Eu Loro Deus Que Eu Não tinha Nada Preparado E Estava Buscando A presença De Deus Uma Palavra De De Ângela De Conforme De Sentido Não Só Para Igreja Mas Para M Porque A Nossa Vida É Agitada Nós Passamos Por Muitas Coisas No Dia A Às Vem Até Mesmo Para Orar Para Buscar O Senhor Mas Eu Comecei a Buscar De Deus E Buscando Uma Palavra De Eu Não Consegui Assim Algo Concreto Para M Trazer Uma Mensagem De Deus Todas Mensagens Todos Mil De Jesus Pregado Dessa Vida Maravilhosa Que a Palavra De Deus Tentos Acontecimentos Que Jesus Vem Feio E Poderia Ser Pregado Mas Eu Amava O Senhor Dizia Senhor Que Eu Venha Pegar Algo Que Eu Quero Mas Que O Senhor Tenha Falado O Povo Que Senhor Venha Falare Que Que Senhor Dessa Morte Que Estamos aqui Que Orizem Sua Presença Deus E A Palavra de Deus Vem Uma simples casa Que Está Esquendo em Lucas Capítulo 18 No Verso 41 Assim Que Diga Uma Palavra Que Jesus Diz Ao Cé O Cé De Cheiro de Cé E A Palavra Vem Assim Para mim E Eu Queria Transmitir A palavra do Espírito Santo de Deus Para Você Nessa noite E Que Diz Mais Ou Assim O Que Quero Que Eu Te Faça O Senhor Nos Faz Uma Pergunta Nessa No O Que Quero Te Faça O Que Você Está Precisando O Que Você Está Necessitando Como Que Está A Caminhada Está Difícil Nós Somos Corpo De Cristo Olhamos Para Nossa Igreja Local E Vemos Quantas Pessoas Vão Caminhando Junto Nosso Que São Fracas E Serias Espiritualmente Pessoas Estão Pensando Vem Carnar Pessoas Estão Pensando Temer Sabendo Que Pessoas Têm Compromisso Têm Os Imprevistos Na Vida Nós Cremos Que Deus Salve Tua Sua Sua E Estamos Aqui Juntos Mas Pessoas Estão Cegas Diante Da Deus Pessoas Ainda Entenderam O Qual É O Sentido De Servir A Deus Muitas Pessoas Estão Muitos Anos Da Igreja Entender Esse Propósito E Aqueles Que Estão Esse Propósito Muitas Vezes Acham Tem Saído E Os Senhores Perguntam O que É Se Eu Faço Às Vezes Passando Por Esses Momentos De Construção Vemos Águias Entrando Aqui Vemos Muito Trabalho Feito E Às Vezes Por Passar Tem Que Ser Destruído Ou Tem Que Ser Renovado Feito De Novo Mas Nós Vovamos A Deus Pessoalmente Sabemos Que Essa Caminhada É Difícil Lutamos Lutamos Fazemos A obra Nós Sabemos Que A Posture É Fácil Evangelizamos Falamos Das Maravilhas Do Senhor E Muitas Vezes As pessoas Dão Boa E Muitas Vezes Pregamos Pessoas Que São Estrelas E Muitas Vezes Não Vem Para Transformação Ainda Porque Nascendo Pelo Hoje Nascendo Pelo Agora Mas Ele Estava Presado Com Ele Não Trabalha Adiantado Ele Trabalha Atrasado Ele Trabalha Com Que Certo Então O Senhor Nos Fala Nessa Noite Quero Que Que Faça O Que Você Vem Buscar O Senhor Nessa Noite O Que Vem Pergou No Coração O Que Vem Atravag Buscar A Presença Do Senhor Nessa Noite No Seu Diaz É Uma Pólia Que Você Seria É Uma Restauração Uma Cura É O Que Você Quer Sentir Na Presença De Deus Essa Aleluia É O São É O Que 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 Baze Nessa Pergunta O Espírito Santo Me Fez Lembrar Também De Uma Passagem Tudo bem conhecida Que Se Trata De Zaqueu O Publicano O Comprador De Postos Zaqueu Possivelmente Zaqueu É Alguém Conhecido Na Cidade Jericó Pela Sua Fama De Se Comprador De Postos Pela Sua Fama De Né De Ser De Boa Apareça A Bíblia Melhor Até Ele Era Vim E Me Engraçado Que A Bíblia Fala Que Ele Era Vim Pro Poucamente Ele Não Precisava De Nada Aparentemente De Cera Mas Ele Ou Fim Falar Que Jesus Ia Passava A Bíblia Nos Diz Que Ele Procurava Ver Quem Era Jesus No Versículo 3 No Capítulo 19 E Ele Não Podia Porque A Sua Estatura Era P pequena E Ele Sabe Que Ele Ele Subiu Na Figueira E Ele Desceu A Figueira Para Vindar A Jesus Que Passava Por Ali Pois Ele Resolviu Então Ele Resolveu Subir Na Figueira Ele Resolveu Dar Uma Solução Que O Problem Para Tentar Enxergar Jesus E Que Nos Traz A Reflexão Que Não Interessa O Trabalho Da Contidão Não Interessa O Trabalho Não Problema Jesus Nos Vê E Nos Conhece Porque Jesus Chegou Aquele Lugar Olhando Para Sim Diz Zaqueu Desce De Preça Porque Hoje Ele Convém Pousar Em Tua Casa Sabe O Mais Engraçado Tudo Isso O Mais Interessante Tudo Isso Que Quando Jesus Chegou Ali Ele Viu Zaqueu E Chamou Pelo Nome Jesus Ele Chama Zaqueu Pelo Nome E Levando Para Nossa Vida Jesus Ele Sempre Chegou Nosso Mão Pois Ele É O Nossos Mães Ele É Nosso Chagador Ele É Sua Sombra E Presente Na vida Cristo Esse É Nosso Jesus Que Morreu Na Palavra Nossa Ele Alô Do Sangre Poderoso Pelos Nossos Pecados Pelos Nossos Sobremas Sofreu Por Nosso Lugar E Olhando Para Essas Sim Faladas E Vemos tantas Pessoas Nos dias De Hoje Que Não Tão Pé Na Palavra De Deus Que Não Tão Pé No Milagre Sobre Nossa Vida Hoje Nós Temos 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 Que Comer O Que Vestir O Que Morar O Que Andar A Tecnologia Com Nosso Carro E Muitas Vidas Não Valorizamos Daquilo Que O Senhor Vem Nada Não Valorizamos Daquilo Que O Senhor Vem Colocar Nas Nossas Mãos Saber Ele No Pecado Tem Que Ele Conquistar Sua Vida Ele Te Chama Pelo Nome Nesta noite Ele Te Chama Pelo Nome Pois É Nosso Senhor Nosso Salvador E Olhando Por Essa História Da Vida A Vida Era Verdade Que Um Pouco Curou Pois Jesus Iria Hospedar Na Casa De Um Homem Pecador Pois Assim Que A Multidão Via Um Homem Mal Visto Pela Sociedade Por Roubar Muitos Impostos Ou Precobar Mais Aquilo Que Devia Ser Curado E Eu Separei Aqui Não Interessa O Os Outros Acham De Você Para Jesus Você É Um Algo Salvo Você É Algo Algo Senhor Foi Assim Um Dia Você Se Decidiu Transformar Sua Vida Nesse As Algo Batista Tem Tendo Uma Vida De A Vida De Deus Mas Não Deixa De De Calar Não Deixa De 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 Jesus Na Sua Vida Jesus É O Nosso Ovo Jesus É O Nosso Caminho A Verdade A Vida Não Há Outro Nesses Dias Atuais Que Seja O Nossos Problemas Não Há Político Que Promete Promete Que Vai Transformar E Mudar Nessa Vida Mas Jesus O Nosso Salvador O Nosso Mediador O Nosso Socorro É Jesus Aleluia Não Importa Que As Pessoas Saibam De Você Não Importa Que As Pessoas Acham De Você Não Importa Que Jesus Está Na Sua Vida Não Importa Quando As Pessoas Apontam De Para Você Não Importa Quando As Pessoas Colocam Os Povem De Da Tua Cada E Dizendo Que Você Não Pode Que Você Não Pode Fazer A Obra Que Você É Inferior Não Importa Que As Pessoas Se Jogam Para Mais Não Importa Os Correntes Que Você Vem Passado Não Importa A Difívida Quando Você A Tem Fim Vim O Túnel Tem A Última Palavra Que Senhor A Última Palavra Que Vem É O Senhor É Ele Morte Faz Ressuscitar É Ele Que Transforma Sua Vida Ele Que Cura É Ele Que Entra Ele É Socorro E Muitas Vezes Nós Deixamos De Acreditar Que O Senhor Faz Os Milagres Da Nossa Vida Então É Muito Interessante Que Jesus Ele Fala Para Nos Dissí Que Se Para Nós Na É De Hoje Que Nós Seguimos Nos Senhor Deixando O Nossos Desejos De Lado E Deus Nos Diz Jesus Diz Assim O Que Te Vem Faltar Até Hoje O Que Te Vem Te Faltar Até Hoje Na Sra Manhã Está Faltando O Comer Está Faltando Investir A Bíblia Diz Que O Senhor Matou Os Passarinhos Os animais Ele Cuide Imagine Nós Que Somos Chamados De Filho dele E a Bíblia Continua Dizendo Que Através Nesse Encontro de Jesus A Bíblia Diz Arqueu Ele Sai Pecando Seus Pecados A Bíblia Fala Que Ele Chamou Logo Os Pobres Metá De Seus Beis Declarando Ao Senhor Jesus E Até Devolver Quatro Vezes Mais Aquele Que Iludia O Povo Que Ele Roubou Através De Nós E Através Dessa História Assim Como Senhor Jesus Chama Nessa Noite Ele Te Chama Nessa Noite Pergunta O Que 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 Se Te Faça O Que Vem Faltar Na Tua Vida Nós Sabemos Que Essa Caminhada Difícil Nós Sabemos Que Muitas Vezes Falta Ânimo Falta Força Às Vezes Nós Olhamos Para as Pessoas Que Até Eles Fão Do Nosso Lado E Não Sabe Daquilo Que Nos Trata Porque Nós Tratamos Que A Intimidade Nos Nosso Lado É A Intimidade Que Nós Nos E Declaramos Que Ele É Santo Declaramos Que Nós Somos Chamadores Da Nossa Vida Sabe O Problema Que Nós Façamos Hoje De Poder Se Consol Simples Nas Palavras Nós Precisamos Exercitar Essa Nossa Fé Precisamos Colocar Em Prática Nossa Fé Você Você Tem O Senhor Transformador Você Tem Que O Senhor Ele Tem Um Tanto Proposta A Sua Vida Assim Como Eu Vim Dizer Sempre Quando Estou Aqui Para Estar Quando Estou Orando O Pessoal Que Louvor E Isso Não Sabe Que A Vida Pois Diz Que Nós Passamos São Tempos Difíceis E Assim Como Passou Senhor Nós Teremos A Se Apegar Com Essa oportunidade Às Vem Milagre Vem Do Sacrifício Hoje Às Vem Milagre Chegou Hoje E Assim Como Vinha Sempre Dizendo Hoje Nós Somos A Bola Da Vez Hoje Nós Estamos Ali Para Fazer A Diferença É No Se as Pessoas Ouvirem Que Hoje Dia Que A Diferença Vem É Insistir Se as Pessoas Não Estão Porque Nós Vem No Coração Lebrantado E Que A Nossa Vida Chega Diz De Nossa Presença Porque A Cada Dia Nós Seremos Que Chega Vem 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 E Saia E Se Prepar Para Uma Palavra E Se Prepar Para Um Louvor Que Ora Na Tua Casa Que Deixa Que Deus Para Estar Diante A Presença de Deus É Esse que o Senhor Jesus lhe buscar E Se nós temos Sobre tudo isso que foi pensado A Bíblia diz O Versículo 9 Dizendo Para Saqueu Pois Assim Ele Reconciou Toda Aquela Riqueza Dividindo Aos Pobres Jesus Diz Vem Assim No Versículo 9 Hoje Veio A Salvação A Essa Casa Hoje Você Que Ouve A Palavra De Deus A Salvação Está Entrando Na Tua Casa Amiga Não Que Ela Esteja Mas Que Hoje Se Renova Se Confirma Cada Dia Que A Salvação Está Na Sua Vida Pois Assim Como O Dictado Diz A Cada Dia Uma Que Nós Matamos A Cada Dia Uma Porquisa A Cada Dia Não Tem Grau Subir De A Palavra De Deus E Igualmente Falando Pode Ser Que Seja Difícil Pode Ser Difícil Vê Chovendo Às Vem Estragando As Coisas Muitas Vem As Vem Se Perguem Logo Muitas Vem Falta Dinheiro Falta Fidelidade Mas Eu Sei Que O Senhor Vai Dar Provinência Eu Sei Que Até Hoje Não Deixou Eles Amparou A Que Serve A Ele Não É Não Não É É Não 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 É Não 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 É Não É TEM Um Um Dia Mas Dependendo Isso Tudo Vem As Salvações Dei Não Vem Continuar Fim Nesse Propósito Mas Ficou Ano Porque O Senhor Lento Diz Que Ele esse é o único resultado da vitória porque o nome dele tem poder o nome dele é salvador, o nome dele é poderoso então o Senhor derrama sua checa sobre nós que estamos aqui derrama essas cadenas vazias porque vai ser preenchido por milagreiros adoradores pessoas que querem você quando eu sinto ser de Deus a tua palavra seja perdido nessa água da vida e nós pensamos que o Senhor Jesus vai fazer muito mais aqui e é isso que você vai crescendo melhor ainda, o que o Senhor vai fazer eu creio nesse sonho que um dia as pessoas que estão sentadas naquelas calçadas vai ter um pé lá fora depois vai ter um lugar que estiver aqui esse tempo vai ficar pequeno por verdade essa dor de Deus vai chegar aqui e nós temos que nós vamos viver melhor ainda portas vão se abrir na tua vida portas vão modificar o teu coração através de uma transformação através de uma cura do renovo de algo que você tem que buscar que está dentro de Deus calma-te tem com ânimo não se cura no vosso coração creia em Deus creia em mim em Jesus o nosso Salvador quando a solução do teu futuro vai chegar porque nós devemos sempre colocar nas mãos o Senhor e dizer que seja feita com a vontade assim como nós olhamos o Pai nosso algo que é universal seja feita com a vontade assim na terra como no céu pois o povo de cada dia nos dá o povo de cada dia está chegando na nossa mesa mas o Senhor fala diz não só de um povo em meio a homem mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus e não sabe que a gente não crie da palavra do Senhor nessa noite se renova o malé está derramado sobre a sua vida agora a palavra de Deus está descendo dos céus pois não é eu que estou transmitindo a palavra de Deus vai ser um vaso e transmitindo aquilo que o Senhor tem que solucionar para você independente daquilo que você está necessitando independente da palavra que você precisa o Senhor vai entrar com a providência do teu lado o Senhor vai entrar e está sempre do teu lado e dizer que Ele sempre vai ser só a mim e vai ser o funcionador dos seus companheiros aleluia-se e o versículo 10 diz porque o Filho do homem viu buscar salvar os que haviam se perdido um dia a nossa vida estávamos perdido um dia nós estávamos aí as trevas no meio da cruz no meio do que? nada no meio do oba-oba só que hoje nós estamos lavados e rindo para o céu do perigo nessa noite Deus confia na tua vida o que é que você te faça? Ele entrará com a providência Ele entrará com a solução do teu governo eu não sei o que você faça até mesmo não mesmo assim eu estou vendo na minha vida pois o coração está tendo um homem é ele a doce mas a cada dia Deus dá sabedoria da igreja que está a palavra dele para nós e por isso que nós temos que estar sempre nessa oportunidade quando as pessoas estão tendo com o meu pé nós devemos estar aqui ou da chuva vem ou da dificuldade vem você lembra o preparador da entrega do batismo você lembra disso? você lembra quando você disse que eu vou para o seu grande mudança na minha vida eu quero agradecer você lembra quando eu vou apagar com esse velho nome e hoje nós estamos aqui renovados nós sabemos que a cada dia nós fizemos de um renovo parece que nós fizemos de um empurrão espiritual mas assim é o que nós temos que nos cabe pois a palavra se não é uma cada vida se não é o que nem a fazer não mas as minhas palavras não porque elas falavam o cheiro de vida de vida amém? que você possa ficar com essa palavra que você possa continuar tendo que dependa do que você passe eu sei que não tinha essa tempestade que vai passar na tua vida você que leva isso na minha vida pois o sol que vai amarrar para você esse sol que chama Jesus vai aparecer na sua vida e tudo isso vai passar o maior que você vai vir para você mas creia creia que o tempo que o Senhor creia que o Senhor que o Senhor que o Senhor segue para cantar Ele não se atrasa Ele não chega da idade Ele chega do tempo certo amém? que você possa seguir essa palavra no coração amém? louvando e agradecendo no nome do Senhor se fala que a gente pensa a noite vamos orar a Ele vamos agradecer dessa palavra maravilhosa vocês em nome de Jesus que se entende com a palavra do Senhor que o Senhor derramar ouça nós sabemos que o Senhor vai fazer a diferença no teu povo Pai pois aí não há poucos que creem no teu poder aí não há poucos que é perdido nos seus milagres aí não há pessoas que pedem nos tua obra aí não há pessoas que pedem quando as suas palavras Deus quando as suas palavras não há poucos faz o dominar que Deus vai acontecer a vida com os seus filhos eu não sei os daquilo que vocês me tem passado eu não sei os daquilo que vocês estão passando e chorando eu não sei os daquilo que eles chegavam até aqui tudo a tempo que eu se enfrentava tudo a tempo que eu se tinha na mochão o Senhor tudo a tempo que eu se sou um dos seus problemas mas ele vem a melhor ser no seu espírito mal ele vem a vir a ter uma presença de Deus para te purificar e te salvar ele é as mãos Senhor e dizem meu filho é santo tu és santo tu és santo Deus poderoso é o Senhor o seu obra o homem de Deus o princípio é o Senhor que começa e o Senhor que termina é o Senhor do Senhor que faz a diferença na vida do teu povo somos gerados ativos pela tua palavra somos gerados ativos pela esperança do Senhor e tocar nosso coração porque a gente há coisas para a gente para nós fazermos de tua presença tanto dos pessoas que serem nobres que a gente a cada dia vamos confirmar que o Senhor o Senhor salvou a nossa vida e que Deus que o Senhor salvou a nossa vida quando a cada dia vai acontecer o nome do Senhor nessa noite vai acontecer o problema meu querido vai dizer que ele é isso oh Deus vai ter a pena na sua perreja o Espírito Santo o Senhor é empocada de jovem com o teu povo Deus que está aqui derrama que os nossos espirituais derrama que os nossos vincereais nessa noite oh Deus que me ensinam para que os deus adoradores pessoas que querem sozinha da tua obra pessoas que querem sozinha com o evangelho pessoas que querem sair aí fora e pegarem com o evangelho transformar pessoas que são nasceras pessoas que estão precisando de nós então Deus nos capacita usarmos a diferença para fazermos infinitamente mais Senhor porque são as mesmas vidas que nós queremos nos honrar para ser a sua Senhor então nós vamos juntos nessa noite os últimos todos cada dia mais Senhor oh Senhor que o nosso chegasse nós somos dignos de dizer nossa palavra não é uma palavra nós somos dignos de dizer uma vida se querem o evangelho porque nós somos não somos capacitados nós somos só pecadores nós somos pessoas que são totalmente a vida de ti mas no dia Deus não tem a nossa vida os senhores escolheram para fazer a diferença os senhores escolheram para fazê-nos ou alguma obra assim como a sua palavra diz Deus que muitos são chamados e os dez todos são escolhidos e logo ao Deus o Senhor por ser escolhido o Senhor para pegar o meu evangelho para fazê-nos a tua obra porque o dia que o ano a salva o pecado o Senhor se transformou e estamos aqui para fazê-nos a tua obra para fazê-nos infinitamente mais então Deus tome o nosso coração se o nosso coração se vai retubar toque agora renova renova assim ou Deus nos unge o teu olho precioso faz nos valentes sentidos a tua cruz faz nos valentes sentidos do teu ser que é a nossa vida e todas as nossas versões seja feia a Deus na tua vontade seja feia a Deus na tua vontade em que foi o nome toda a nossa vida quando o ministério que venha cair o que é em nome de Jesus que venha ser o Espírito Santo nascer da nossa vida agora e no meu que ser em nome de Jesus somos grátis a tua ser por nós agradecemos o Santo nome Deus aleluia que venha o Senhor Amém. 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 Quando a presença tem, quando a presença tem, não se enxorará. Quando a presença tem, quando a presença tem, não se enxorará. Quando a presença tem, quando a presença tem, não se enxorará. 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 Quando a presença tem, não se enxorará.